Noite de festa para os alunos do Terceirão do Colégio Marista que celebram a formatura no Vila Planalto. Os detalhes você confere neste vídeo a partir de agora. E nesta noite de festa, a formatura do Marista, estou com o diretor Adriano. Adriano, hoje é um dia de celebração. Muita celebração, celebrando todos os desafios deste ano, um ano de pandemia, uma reinvenção dentro da escola para ofertar educação para essa moçada. E essa noite é uma noite da gente festejar com essa festa bonita. Como você falou, a gente coloca terno, gravata, vestido bonito e vem comemorar todas as passagens que tivemos na escola, as conquistas, os valores aprendidos, todo o conhecimento adquirido. E esperamos que isso tudo reverta em prol de uma sociedade melhor, de um mundo mais justo para todos. Qual o balanço de 2021 para o Marista? Um balanço muito positivo. Eu estou chegando na direção do Marista faz 60 dias. Então eu cheguei aos 49 do segundo tempo e o Marista passou por esse desafio de se adaptar a essa educação online, híbrida e agora 100% presencial novamente. São muitas expectativas para 2022, um ano que volta à normalidade da escola. O Marista passa nesse momento por toda uma revitalização da sua estrutura, da sua proposta pedagógica. Como falei, estou chegando na direção do Marista e é um prazer estar aqui com essa comunidade. Nilson Castilho, coordenador do Ensino Médio do Marista, nesta noite de festa, etapa concluída para os alunos. Com certeza é uma etapa que deixa a gente muito feliz, essa emoção de ver os alunos se formarem. Eu falo assim, além de tudo, além da parte acadêmica, se formar como boas pessoas. A gente conta o Marista, que é prezar por valores, por ser cidadãos éticos justos e solidários, que é o nosso mote. E a gente vê isso acontecendo na prática no dia de hoje. E o Marista preparado desde o início para a questão da pandemia, para o online, como foram esses últimos dois anos? Foram anos de muito trabalho, muita gente ralando, professores se adaptando o tempo todo, mas a gente em nenhum momento deixou um dia sequer de ter uma aula para esses alunos. A gente foi se adaptando conforme as necessidades dos alunos e, mais importante, a gente tentou fazer isso de maneira personalizada. Então, não era aquela aula online para todo mundo, é tentando entender a necessidade de cada aluno, até ouvindo as angústias deles. Porque é isso que faz com que a gente tenha o diferencial e quer ser Marista. E esses alunos agora preparados para as novas etapas? É, com certeza. Aí tem pela frente agora os vestibulares, teve o Enem recentemente, mas eles estão preparados. O colégio fez a parte dele, os alunos também correram atrás do prejuízo que pode ter tido também com a pandemia, mas com a rotina de estudo e todo o trabalho que o colégio fez, é possível ter muitos bons resultados. Esta festa aí, fim de dezembro, rumo a 2022, quais os projetos para o Marista? Os projetos para o Marista são os melhores possíveis. Agora com nova gestão, nova cara para o colégio, a gente está mudando toda a estrutura do colégio e também uma nova roupagem para a proposta pedagógica, sempre primando pela excelência acadêmica e não deixando de lado os valores que o colégio tanto preza. O trabalho não para? Não para em nenhum momento, a gente está trabalhando o tempo todo. Só no Natal é o novo, daqui a pouco a gente volta. Parabéns e boa festa para você. Eu que agradeço. Estou com a família Marista aqui, o Rogério, a Flávia e a Isabela formando de hoje. Quero saber qual a emoção, né, todos os filhos formando no Marista. É uma emoção muito grande, porque passa um filme na nossa cabeça e no nosso coração também, né. A gente relembra o primeiro dia, eles entrando na escola, chorando também e aos poucos foram se adaptando e o Marista foi se tornando uma segunda casa e hoje é isso que passa no nosso coração. É uma despedida, eu tenho certeza que vai deixar muita saudade. O Rafael, que já é formado, quando ele chega no Marista também, ele se sente em casa também, mesmo sendo um ex-aluno. Então, o Marista é a nossa segunda casa. Eu gosto muito da escola, eu me sinto em casa lá também, com todos os professores, com a diretoria. Então, é uma delícia mesmo. Por que o Marista? Os valores, né, os valores que a gente encontra dentro da escola e por ser uma escola cristã. Para nós, isso é muito importante. Bacana. E qual a sensação hoje de se formando, né, rumo à nova etapa? Ah, é muito triste porque eu estou saindo da minha segunda casa, mas ao mesmo tempo eu sinto que é uma etapa concluída, né. Graças a Deus, mais uma etapa aí da minha vida e vida que segue. A vida está aí para isso, agora a vida é real. Saí da minha segunda casa, mas estou entrando no mundo real. Parabéns. E agora tem que encerrar perguntando para a mãe, porque o coração da mãe sempre fica um pouco mais apertado, né. Como é que fica o coração da mãe hoje? Foi muito emocionante na colação, porque o agradecimento dos alunos aos pais, cada um contando a sua história. E é o que eu falei, passa um filme na nossa cabeça, a gente olha para eles e fala, nossa, cresceram, né. Quando conclui essa etapa, a gente fala, e agora? Então, para nós, como pais, é um sentimento de gratidão muito grande a Deus, à escola, aos amigos, aos professores, a todos aqueles que nos acolhem dentro dessa família marista. Agora eu vou deixar essa família marista curtir aí, boa festa para vocês. Obrigada! A Catarina é formanda do ensino médio, um dos prodígios com várias conquistas. Eu quero que você me conte um pouco dessas suas conquistas aí ao longo do ano. Então, primeiramente, começa lá no primeiro ano, durante todo o ensino, deixa antes, né, mas no ensino médio, principalmente, eu ganhei muito destaque, com muita ajuda do colégio. Durante o primeiro ano do ensino médio, eu ganhei uma bolsa de iniciação científica na PUC, que fez uma parceria com o Marista e distribuiu bolsa de iniciação científica. Então, durante metade do ano de 2019, até metade do ano de 2020, eu desenvolvi uma pesquisa de iniciação científica sobre a importância da vitamina D na prevenção de doenças, principalmente nesse foco. E nesse mesmo ano, teve o concurso Londrix, de crônicas, onde, dentre alunos do ensino médio, principalmente, com grande foco no ensino médio, acho que tem muito foco, por ser sincera, eu não tenho certeza agora, foram premiadas as 10 melhores crônicas e foram transformadas em um livro, dos novos cronistas Londrix. Então, eu tive minha crônica selecionada, junto com um amigo, com muito suporte do Marista. A gente produziu em sala, teve aula, e daí os professores deram o maior apoio, corrigiram, fizeram festa com a gente. E daí, entrou o ano de pandemia, terminei o meu projeto, e esse ano a gente retomou as aulas presenciales, e voltou a ter mais esse contato. Então, durante o finalzinho do ano, no meio do ano passado, eu enviei o meu projeto de iniciação científica, e eu ganhei uma nova bolsa, dessa vez, sobre o desenvolvimento de uma pesquisa sobre o Covid-19, sobre os principais fatores de risco e tratamentos, então, era assunto que não acabava, né? E esse ano, também, a UEL completou 50 anos, e eles abriram um concurso de conto, então, para registrar essa história deles, né, de 50 anos na cidade. E o Marista, mais uma vez, incentivou a gente a participar, fez aulas sobre, corrigiu, falou, não, vocês não contam, vai lá, tenta. E esse ano, também, o meu conto foi selecionado em 16º lugar, juntamente com o mesmo amigo que ganhou comigo ao concurso de crônica. E o papel do Marista em todas essas conquistas? O Marista foi, tipo, fundamental. Primeiro, porque eles abriram a porta, e segundo, porque eles não deixaram a gente desistir de chegar lá. Eu sou uma pessoa bem insegura, principalmente com questão de escrita, eu falei aqui bastante de escrita, mas eu escrevo uma vez, eu acho que está ruim, eu escrevo de novo. Minha professora brinca que se um dia eu chegar e entregar um texto para ela, e falar que está bom, tem alguma coisa errada. Então, ela não deixou de desistir. Não, vai entregar sim, vai participar sim, mesmo que você não tenha certeza. Tenta, não faz mal tentar. E, realmente, abriu as portas, então, para eu fazer, para eu mandar, me ajudou a corrigir, me deu um incentivo, e quando mandou, comemorou, deu aquele apoio, tipo assim, para sentir que é o grande negócio. Porque não é sair num, ah, você foi selecionado, é um grande coisa. Mas ter alguém por trás ali, te incentivando, falando que realmente é alguma coisa, muda tudo. E o Marista sempre fez isso. Com a iniciação científica também. Além deles abrirem a porta e falar, não, você ganhou a bolsa, você quer? Então, estava ali o tempo todo disponível, se eu precisasse de ajuda, até para reclamar, tipo, ai meu Deus, eu não sei se eu dou conta, tem tanta coisa para fazer. E a minha professora mencionava, ah, não, porque a Catarina está fazendo, ela pode dizer que na faculdade tem que fazer não sei o que, e eu ficava, ai meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo. Então, foi fundamental. E agora, pronta para os novos desafios? Pronta. E o que não está pronta, a gente vai dar um jeito de ficar. E não perdendo contato com os professores, que a gente, essa relação com os professores do Marista é muita amizade. O coordenador, com o Nilson, por exemplo, eu gosto muito dele, eu gosto muito dos meus professores, e eu falo para eles que eu não vou parar de encher o saco deles, sinto muito para eles, eles não conseguiram se livrar de mim na formatura, que eu vou continuar mandando mensagem, continuar contando as coisas, porque é uma coisa que eu vou me arrepender se eu não fizer, porque é fundamental para mim como pessoa. É uma relação que eu tenho muito carinho e que eu vou amar para sempre, e que me faz feliz de ter me formado no Marista. Uma vez Marista, sempre Marista? Sempre Marista, não tem como largar de ser. E a gente já brinca que ninguém tira a gente do colégio, que a gente vai continuar visitando. Tarina, sucesso para você, mais bênçãos na sua vida. Muito obrigada, de verdade. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto